Olá, queridos amigos, eu sou o Peter Avriliano e estou hoje aqui na comunidade de São Sebastião de Tocas, comunidade que nós estamos ajudando com a campanha SOS. Estou aqui junto com a arquiteta Márcia, responsável por todo esse trabalho que nós estamos fazendo aqui na organização, e também com representantes aqui da nossa comunidade, a Gisele e a Gisele, que estão representando aqui outras pessoas e que estão aqui junto comigo hoje para poder agradecer a vocês pelas doações que são usadas. Em nome da comunidade de Capela São Sebastião de Tocas, muito amor e agradecer as doações já recebidas, graças a essas doações. Hoje a gente está dando início da reconstrução da nossa comunidade, com as telhas que chegaram durante essa semana, a gente fez um mutirão hoje, agradece de coração toda a ajuda que está chegando, toda a colaboração, e com isso a gente vai reconstruir a nossa cartela. Agradeço imensamente a atuação, ofereço sempre as minhas orações a todos vocês, e claro ainda, né Márcia, que nós temos um bom caminho ainda pela frente para terminarmos a restauração aqui da nossa comunidade de Tocas. Deus que possa adençoar todos vocês e iluminá-los em seus caminhos. Muito obrigado a todos!